O bairro Campo dos Alemães, em São José dos Campos, vai ser o primeiro a receber o Centro de Empreendedorismo da cidade. A ideia é desenvolver o comércio nos bairros mais afastados da região central e também facilitar a vida dos moradores. Esta balconista precisa de paciência toda vez que tem uma conta para pagar. Afinal, ir ao centro da cidade é uma aventura. Duas vezes por mês tem que ir para a cidade pagar as contas, né? Precisa pegar quantos ônibus para chegar até lá? Um ônibus. Mas demora uns 40 minutos até você chegar à cidade, né? Essa é uma realidade dos moradores dos bairros mais afastados de São José dos Campos. Mas a construção do Centro de Empreendedorismo e de Atividades Socioprofissionais da Prefeitura deve mudar essa situação. Esta área de 1.500 metros quadrados no Campo dos Alemães vai ser a primeira a receber a galeria, com 10 boxes de 20 metros quadrados, onde somente moradores vão poder montar a própria empresa. Nós vamos entrevistar as pessoas dos bairros para ver que tipo de comércio precisa e também vamos selecionar no bairro os microempreendedores individuais. Se a pessoa for pessoa física e não tiver empresa, nós vamos dar para ele o microempreendedor individual, ele vai ser qualificado, vai ser chamado, vai abrir a sua empresa e então nós vamos colocá-los lá. Então vai depender desse processo que nós estamos falando de entrevistas nas regiões. As obras do primeiro SEASP iniciam em dezembro, um investimento de mais de 1 milhão e 400 mil reais. Os outros cinco centros, espalhados em quatro regiões da cidade, devem ter o processo de licitação concluído ainda neste ano. Juntos, vão gerar mais de 300 empregos diretos nos bairros. Fixar no bairro o comércio e serviço dá oportunidade ao microempreendedor individual numa área muito boa. Serão lojas de 20 metros quadrados, com bons estacionamentos, é uma área muito importante para o desenvolvimento dessas atividades e realmente desenvolver esse empreendedorismo nos bairros mais afastados. O vendedor Luiz Carlos acredita que o projeto é a possibilidade de um futuro diferente. Vou tentar, vou batalhar para isso, o objetivo é esse. A Prefeitura de São José realiza até o dia 4 de outubro a abertura digital para a contratação da empresa que será responsável pela construção do Centro de Empreendedorismo. O prazo para a realização das obras do primeiro SEASP é de 150 dias a partir da contratação dessa empresa. Hora de saber o que diz a previsão do tempo para sexta-feira em toda a região. O sol aparece amanhã, mas o nevoeiro ainda persiste ao amanhecer. Só que aos poucos essa nuvem vai embora e aí as aberturas de sol vão ajudar a temperatura a subir. Mínimas amanhã de 8 graus em Campos de Jordão, 12 em Cunha, onde chove bastante, em Caçapava e em Jacareí. A sexta-feira fica um pouco mais abafada, apesar disso as temperaturas máximas não sobem tanto. 20 graus chegam a São Luís do Paraitinga, 23 em São José, 24 em Lorena e também em Ubatuba. O fim de semana continua com o tempo firme e tardes abafadas. Em Caraguatatuba, apesar do céu azul, tempo aberto. O fim de semana não tem temperaturas tão elevadas. Tem início daqui a pouco, às 8 da noite, a 11ª edição do Oscar Fashion Days em São José dos Campos. Serão três dias de desfiles. O evento acontece no Parque Tecnológico, quilômetro 138 da Via Dutra. A Prefeitura de São José dos Campos realiza um projeto de capacitação de funcionários de shoppings da cidade em parceria com a VAP, que é a Associação de Valorização de Pessoas com Deficiência. Até o fim do ano, 1.200 trabalhadores devem passar por esse treinamento, que visa diminuir os desafios dos deficientes. Como é não ouvir, caminhar ou enxergar? Hoje, o auxiliar de limpeza sentiu na pele essa sensação. É muito difícil. A pessoa que não tem visão, que tem deficiência de seguir assim, leva uma vida muito difícil. Quem passa pelos corredores desse shopping São José dos Campos não enxerga obstáculos. Mas eles existem para pessoas com deficiência. Um curso oferecido pela Prefeitura em parceria com a VAP, pretende informar funcionários e lojistas dessa situação. E foram eles próprios que pediram para que a conscientização chegasse primeiro aos shoppings. Nós tivemos uma demanda das pessoas com deficiência, por quê? Para que elas pudessem ter um espaço de acesso maior aos shoppings, às lojas, aos restaurantes. Então, nós iniciamos no shopping por essa questão. E esse trabalho está apenas no início. O projeto quer atingir todas as áreas de atendimento ao cliente. Até o fim do ano, mais de 1.200 pessoas devem passar por esse treinamento. Com essa ação inovadora de orientar a todos que a cidade precisa ser acessível, que a cidade precisa receber bem. Então, eu acho que tudo está surgindo e a cidade está de parabéns. Veja em instantes como foi o clássico entre São José e Taubaté e ainda. Expectativa das famílias de militares que vão participar da missão de paz no Haiti. O Bande Cidade volta com essa e outras reportagens já já, agora às 7h11.